Abertura Estamos de volta com o último bloco do Atletas no Ar e lembrando você rapidamente agora no nosso último bloco para você escrever para a gente, escreve para a gente no atletasnoar arroba boasnovas.tv manda um e-mail e conversa com a gente aqui entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org lá você tem sempre mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo queria lembrar vocês, falar o seguinte a partir do dia 18, nessa quinta-feira aqui na Boas Novas, na partida de 19h30 da noite transmissão ao vivo de Belém do Pará, diretamente lá a transmissão dos 104 anos da Assembleia de Deus então você fica ligado, você que está acompanhando sempre a Boas Novas nos canais aí por todo o Brasil fica ligado que a partir de quinta-feira a transmissão ao vivo a partir das 19h30 104 anos da Assembleia de Deus bom, vamos lá ao Campeonato Brasileiro teve mais jogo no domingo e aí a gente vai ver agora Ponte Preta e Goiás que ficaram no 0x0 Palmeiras venceu o Fluminense o Grêmio derrotou o Atlético Paranaense e o Havaí Figueirense empataram em 1x1 vamos aos lances tá aí na sua tela Ponte Preta e Goiás lá em Campinas joguinho fraco um joguinho fraco apesar de algumas boas chances são equipes que sempre tem bons ataques ataques rápidos você viu esse gol aí mas a gente vai ver na sequência que estava impedido a linha da pequena área deixa claro que havia um impedimento e o jogo terminou em 0x0 lá na Arena Palmeiras na Alianza Arena campo do Palmeiras belíssimo belo estádio exatamente e olha o campo olha a situação do campo é o próprio Palmeiras reclamou bastante a gente teve o Fluminense estreando o placar do jogo o Magno Alves fez uma boa jogada ali tocou pra trás e o Jean chegou apareceu e marcou o primeiro gol aí o Palmeiras depois disso meu amigo foi pra cima com tudo e aí o Rafael Marques conseguiu descontar ainda no primeiro tempo fez o gol de empate pro Palmeiras o Fluminense teve o Magno Alves numa falta dura rapaz em cima do Gabriel boba uma falta boba mas dura em cima do Gabriel foi expulso com um a menos e ainda no finalzinho o Gum também foi expulso na cobrança dessa falta e aí o Cristal fez o gol quase perdeu mas fez o gol com a vitória primeira vitória em casa do Palmeiras nesse campeonato já estamos vendo aí lances de Grêmio e Atlético Paranaense uma boa jogada aí pela direita do Rodolfo rapaz que quase terminou o zagueiro é só bateu bem de esquerda de canhota um belo chute o Grêmio comandando as ações no seu campo sempre com mais chance partiu pra cima do Atlético Paranaense novamente pela direita outra jogada agora dessa vez do Douglas cruzamento Giuliano sempre ele um dos grandes destaques desse time talvez o maior destaque o melhor jogador do Grêmio fez o primeiro gol aí o Atlético Paranaense correu atrás e de falta o Hernani empatou o Atlético Paranaense não fazia gol de falta desde 2012 rapaz olha só é bastante tempo aliás a gente tem visto poucos gols de falta nos últimos tempos na verdade na maioria dos times falta de treino os jogadores estão com uma predizinha de ficar treinando depois do treino do professor é o gol do Rodolfo e aí no final do jogo o Rodolfo garantiu a vitória você vai ver aí que houve o Galhardo cruzou na falta houve o desvio do Atlético Paranaense e o Rodolfo deu números finais 2x1 vitória do Grêmio é o clássico da rodada clássico da rodada da rodada em Santa Catarina Havaí e Figueirense os dois times num campo muito encharcado mas com uma drenagem que até que funcionou bem rapaz no cruzamento da falta olha o goleirão Natan o que você me diz desse goleirão ele lembrou os velhos tempos de Diego Silva complicado Anderson Lopes marcou Marquinhos marcou pro Havaí pro Figueirense desculpa Marquinhos marcou pro Figueirense e depois o Anderson Lopes marcou pro Havaí o jogo com algumas polêmicas inclusive essa muita reclamação isso aí no judô é isso aí que fácil foi pênalti isso aí foi pênalti mas o juiz não marcou não o juiz preferiu o juiz não marcou não e ainda deu cartão amarelo por reclamação tá aí o finalzinho do jogo nesse campo encharcado mas que pelo menos deu pra ter um pouquinho de jogo de futebol a bola tava correndo é pelo menos deu pra correr a bola um a um Havaí e Figueirense Destaque da soldada Palmeiras primeira vitória em casa Grêmio mostrando a força dentro do sul de casa na competição batendo o Atlético Paranaense que até então era o líder do campeonato e o Palmeiras realmente venceu o Fluminense enfim ganhou em casa e o Palmeiras tem bons jogadores vamos ver se agora embala na competição porque até então tá feio anunciou o Marcelo Oliveira acho que se não me engano ontem é um baita treinador bicampeão brasileiro campeão da Copa do Brasil já também ele é muito bom treinador Miriam o Palmeiras esse ano contratou 22 jogadores 23 jogadores 23 agora chegou o Alexandre agora do Flamengo é mais do que mais do que dois times inteiros é demora um tempo às vezes pra encaixar todo mundo né é o técnico agora vai ter um grande trabalho de poder escolher formar um time no meio desse elenco todo né apesar de um elenco muito bom não deram talvez não deram o tempo necessário pro Oswaldo de Oliveira com certeza o que aconteceu com o Palmeiras a gente pode fazer um comparativo com o Botafogo que contratou em quantidade pra ver se acertem algumas peças e o time embala ainda não embalou ainda não mas são bons nomes os jogadores que o Palmeiras contratou nenhum deles seria contestável em qualquer outro clube do campeonato brasileiro inclusive acho que no papel o Palmeiras tem chance até de título se embalar se encaixar tem chance de título o Fluminense foi prejudicado pela expulsão do Magno Alves mas aparentemente não tem grandes ambições nesse campeonato meio de tabela sinceramente acho que o Fluminense fica no meio de tabela tem um bom time um bom primeiro time reserva o Fluminense não tem um bom suplente não tem um elenco rebuscado digamos assim acho que vai ganhar os joguinhos em casa vai atrapalhar alguém fora mas não tem aquele fôlego para chegar na competição você falou de meio de tabela então vamos ver como está a classificação do campeonato brasileiro depois da sétima rodada vamos ver a nossa tabela está aí em primeiro agora o São Paulo assumiu a liderança nessa rodada com 16 pontos Atlético Paranense perdeu do Grêmio caiu para segundo com 15 Esporte uma bela campanha em terceiro também com 15 Corinthians chegando mostrando seu favoritismo agora com crise fora de campo mas dentro de campo mas está funcionando agora dentro de campo 13 pontos Ponte Preta também 13 uma bela campanha da Ponte Preta nesse início Atlético Mineiro que ainda está faltando alguma coisinha com 11 mas tem um belo time Grêmio também com 11 Fluminense com 11 Havaí também 11 também uma boa campanha e ali o Cruzeiro com 10 na virada da página está aí décimo primeiro Chapecoense com 9 Palmeiras 9 Goiás 9 Internacional 9 a galera do 9 aí Figueirense com 8 daí para baixo já começa a complicar em uma rodada pode mudar muita coisa Figueirense com 8 Flamengo com 7 e aí nós vamos de rebaixamento Santos Coritiba Vasco Joinville Coritiba e Vasco com 3 pontos Joinville apenas com 1 ponto 1 empatezinho nesse campeonato para a gente estar no final do nosso programa rapidamente que vocês acham lida a zona de rebaixamento Santos Coritiba Vasco Joinville todos merecem estar ali vão estar ali até o final eu espero que não eu espero que não mas a situação do Joinville e do Vasco até o momento acho que é a mais previsível pelos elencos o Coritiba também está com um time muito esquisito com um a mais eles não conseguiram nem sequer agredir o Flamengo então a situação do Coritiba também é preocupante o Santos tem um bom elenco tem um bom time também mas um time rápido o molecada é boa de bola depende dos jogadores muito jovens depende do Robinho que agora foi para a seleção brasileira e está fazendo uma falta tremenda no time do Santos então eu acho que o Santos é o único que vai conseguir respirar acho que o Santos deve sair dali gente estamos chegando ao final de mais um Atletas no Ar queria agradecer Miriam pela sua presença aqui conosco mais uma vez muito obrigado eu que agradeço sempre um prazer estar aqui Atan bem vindo parabéns pela sua estreia estamos aí eu que agradeço estamos aí sempre é nóis gente semana que vem se você não pôde assistir essa nossa versão das duas horas da tarde às onze depois do Cabeça Pra Cima tem reprise você fica de olho queria mandar um abraço especial agora para o nosso amigo Fábio Marques que está num novo momento da sua vida com novos desafios e a gente deseja todas as bênçãos de Deus para você e para sua família querido amigo um abraço até semana que vem eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim am 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 Amém.